A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que fazemos primeiro? Elas não conseguem estar separadas Porque juntas são mais fortes Nada de pânico, eu sei que vais resolver isso E tudo é mais divertido É por aqui A CIDADE NO BRASIL Barbie, a Touch of Magic Sábados e domingos às 19h30 No Canal Panda Aposto que está com alguma coisa muito interessante aqui Fevereiro é o mês do Carnaval E o Canal Panda tem um especial Com filmes de aventuras sem parar Onde te vais divertir e mascarar Com o Ruka e a Gabi é só alegria Os pónis fazem a festa com muita magia Espetacular! Vais entrar num mundo de encantar E rir e brincar Sem parar Vamos dar início à festa! Viva! Vai ser mesmo patástico O Canal Panda é Fiche! Com o novo livro do Panda Vamos aprender a vestir-nos sozinhos Toca a arrumar o pijama macio e quentinho E a vestir as calças uma perna de cada vez E os ténis? Um pé e depois o outro Está frio! Falta o casaco! Um livro com texturas para tocar, sentir e aprender Com o novo livro do Panda Vestir-nos vai ser tão fácil! O Macho e o Urso têm novas aventuras A chegar diretamente do Panda Plus São pequenas histórias muito divertidas Que te vão levar a parques de diversões Lojas de brinquedos Restaurantes E muitos lugares super especiais Com a dupla de amigos mais animada da televisão Macho e o Urso curtas Segunda a sexta às 19h No Canal Panda Episódios disponíveis no Panda Plus Gostava de ter a atenção de todos os pónis Estão prontos para galopar até um mundo de magia? Estamos todos muito ansiosos para ouvir o que tens em mente Há novas aventuras dos teus pónis favoritos Que chegam diretamente do Panda Plus Queres acompanhar-nos? Com surpresas ainda mais emocionantes Mas que emoção! E que mostram o verdadeiro poder da amizade Vai ser super emocionante Oh, podes querer! My Little Pony Amizade é mágica Hoje às 16h30 No Canal Panda Coros do arco-íris Começar a casa? Uma banana com o meu nome? Como é que ela ficou assim? A curiosidade do Ruka nunca acaba Está no bar de beijo Se gostas de usar a imaginação Oh, sim! Entre nas novas aventuras com ele e os seus amigos Estaria Clementina e Luís E vem explorar o mundo no Canal Panda É a minha surpresa especial As novas aventuras de Ruka Novos episódios Segunda à sexta às 19h30 No Canal Panda